Estamos no município de Imigrante, no bairro Esperança, na Rua Estrela, onde moram o Seu Dário e a Dona Thalia. Ontem vocês receberam a visita inusitada de um veado campeiro que entrou na casa de vocês, é isso, Seu Dário? É, estou aqui. Que horas, mais ou menos? Oito e vinte por ali. Oito e vinte, se assustou ou não? Não. Já tinha visto um veado campeiro ou não? Não, eu ainda não, já tinha tudo de ver. É, bonito o bicho. Opa, que bonitinho. É, e Dona Thalia, estava gordo? Como é que ele estava? Estava bem gordinho, parecia que ele estava grávida. É, era uma fêmea, né? Uhum. E aí os vizinhos, tudo avisaram vocês, como é que foi que vocês ficaram sabendo que tinha um veado aqui? A vizinha veio, não, o vizinho ali veio e disse que entrou um veado aqui. Atrás da casa. Atrás da casa, vocês viram, é que tem um mato grande aqui atrás, né? Sim, lá dentro do morro. É, e um morro, um mato fechado. É. Nunca foi plantado esse mato, não? Não, tem mato nativo ainda. Mato nativo. Tem muito bicho por aí, então. Tem ainda. É. O que foi ainda? Mas um veado campeiro não tinha aparecido ainda. Qual? Um veado, não, ainda não. Ah, esse não, né? Ah, tomara que ele sobreviva. Foi levado, né? Pela Patran e foi colocado aqui mesmo imigrante em uma área distante, né? Da população. Aqui em cima, o Kleiber, ele foi junto, ele sabe aonde eles levaram ele. Ah, e tem alguns que caçam por aqui, você sabe não? Não, né? Ah, ah. Tomara que apareçam mais bichos assim silvestres, né? Na casa de vocês. Até o tigre. É um tigre? É um tigre? É um tigre? É um tigre? É um tigre?